Foi lindo ver você apaixonada No primeiro olhar que você deu No encontro casual, na madrugada Tanta felicidade entre você e eu Rolava um sentimento sem palavras Não havia nada pra dizer A troca de emoção é pura mágica Quando o impossível pode acontecer E a realidade virou sonho Nenhum de nós dois sentia medo Na boca o seu sorriso era de anjo Entre nós dois não tinha mais nenhum segredo Não vai dar pra pensar Não vou mais te esquecer Foi amor e teve tanta intimidade Arranhou meu coração O meu corpo deu prazer Foi tão forte que provocou Até saudade Você sempre será a namorada Que com liberdade eu aceitei Desde que te encontrei Na madrugada Sonhando acordado Eu me apaixonei E a realidade virou sonho Nenhum de nós dois sentia medo Na boca o seu sorriso era de anjo Entre nós dois não tinha mais nenhum segredo Não vai dar pra pensar Não vou mais te esquecer Foi amor e teve tanta intimidade Arranhou meu coração Meu coração pro meu corpo deu prazer Meu coração pro meu corpo deu prazer Foi tão forte que provocou Até saudade Até saudade Não vai dar pra pensar Não vai dar pra pensar Não vai dar pra pensar Não vou mais te esquecer E foi amor Foi amor e ter muito tempo Foi amor e teve tanta intimidade E foi amor e teve tanta intimidade Arranhou meu coração pro meu corpo E foi amor e teve tanta intimidade Arranhou meu coração pro meu coração pro meu corpo deu prazer Foi tão forte que provocou até saudade Não vai dar pra pensar, não vou mais te esquecer Foi amor e teve tanta...